Pai do Senhor, estamos aqui, iniciando o programa Adore Mais em todos os domingos Adore mais A partir de agora, passamos a apresentar o programa Adore Mais Com o casal mais simpático da música gospel do Brasil Mari Mota e o maestro Paulinho Andara Uma hora de muito louvor, entrevistas, novidades e uma palavra de Deus para o seu coração Compartilhe essa programação com seus amigos Programa Adore Mais Adore Mais Glória a Deus, boa tarde a todos os irmãos ouvintes do programa Adore Mais Estamos aqui mais um domingo para adorar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo Estamos diretamente de São Paulo, na grande São Paulo Com a transmissão ao vivo diretamente para os estúdios da rádio 97.9 mais FM E a rádio do povo de Deus, né? É isso aí E aqui é o que está falando mais, Paulinho Andara Mais um domingo que estamos juntos aí com vocês aí Fica conosco aí e vai compartilhando aí com todo mundo que se conheça aí Porque hoje a tarde tem bênção Uma tarde de vitória, uma tarde que Deus vai estar presente aqui No domingo passado tivemos aqui um culto maravilhoso, né? Quem esteve conosco sabe disso que eu estou falando, né? Aqui a presença de Deus esteve no programa inteiro aqui conosco E foi uma maravilha, né? E hoje não vai ser diferente Porque o dono da bênção já chegou aqui nesse lugar antes que nós Já de primeira mão, mandando nosso abraço lá para o André Que está lá na rádio O André que está na rádio, André Hoje ele está desastorando o André lá na técnica de som Muito obrigada André, que Deus abençoe a sua vida Mandando nosso abraço também para todos aí da rádio Mais FM Todos os ouvintes, todos os heróis que integram aí Os trabalhos da Mais FM, das programações da Mais FM Em especial o nosso pastor Pedro Oliveira Um abraço, meu senhor Pedro Juntamente com a sua família, sua esposa, seus filhos E toda a igreja, vida nova, né? Esse ministério abençoado aí que fica na terra gaúcha Nós aqui de São Paulo mandando nosso abraço, nosso carinho para vocês aí E já de imediato aí eu quero mandar também meu abraço aí para o meu irmãozinho que eu estou vendo que está aqui conosco O pastor Melquimota aí, que Deus abençoe a sua vida E já de imediato vamos aí Olha isso aqui, olha Quanto importante é a oração na minha e na sua vida De madrugada a cidade quieta Minha alma esperta, minha alma esperta, para a hora assim É no silêncio da noite escura, sinto a goçura da salvação Tudo em silêncio Tudo em silêncio, falo com Jesus E do peso da cruz posso ver e clamar Ele me escuta e seca o meu pranto Ele sabe quanto posso suportar Aleluia Aleluia O Senhor sabe quanto você vai suportar a tua cruz, a tua luta Então convida o Senhor e ore, sua mente ore ao Senhor Que Ele vai te escutar Oh glória a Deus De madrugada só Jesus escuta Ele sabe a luta que me faz chorar Não quero ser um servo de solidar Já fui separado, posso caminhar Quando estou fraco, Jesus fortalece A esperança cresce de ir para o céu De alegria os meus olhos choram Mas o seu pai não lhe cura Oh glória a Deus Sentimos a presença do Senhor Cada dia, cada madrugada que estamos orando E estamos sem um propósito oração E sentimos ser um parado pelo Senhor Te convido, te convido a dobrar teu joelho toda essa madrugada Vai ver a recompensa, isso vai ver De madrugada ao raiar da aurora Eu sinto a glória de Deus a Deus A passarada logo ao Criador Contrei pro seu amor E posso exaltar Um novo dia É maravilhoso Eu já sinto o gozo De um crente Seu E novamente Sigo a jornada Pra minha Morada Que no céu Contei Oh glória a Deus Esse Deus é maravilhoso E a oração nos fortalece Já de imediato aqui Eu quero deixar meu abraço a todos os irmãos Que estão no grupo de oração No grupo do WhatsApp Adore Mais Estamos em fervente oração E eu sei que o Senhor tem nos ouvido E esse louvor foi especialmente Pra alegrar o coração de vocês E a resposta de Deus pra vocês Eu sei que há de vir Se você ainda não recebeu Vai batendo na porta A tela abrir Insista Porque Deus está vendo E está ouvindo as suas orações Também para o grupo Tem um grupo Tem um grupo no Facebook De Marimota É um grupo por nome É Vivendo Recebendo Milagres De Deus É Vai lá É Profetizando Vivendo e recebendo milagres Já tem mil e setecentos Olha que Participantes desse grupo Né Deus abençoe a todos vocês Aí Então na madrugada Estamos aí Sempre Orando ao Senhor Pela sua vida Também Que eu coloco na oração Também Todos os irmãos Que pedem nossas orações Dizem Senhor Eu não sei o nome De cada um Mas o Senhor sabe Aqueles irmãos Que pediram oração Lá na live Então o Senhor Visita cada um Assim que eu faço A minha oração E peço Em fervente oração Peço pro meu Senhor Atender nosso clamor A nossa prece Porque exigir do Senhor Nós não podemos exigir De forma alguma Nós temos que clamar Ao Senhor Por graça Por misericórdia Porque é assim Que Ele nos atende É por sua graça Não Que nós merecemos Coisa alguma Gente Temos aí Vários louvores Abençoados Vamos cantar um bem Pra cima Já Pra alegrar Aquele que nós Ensaiamos um pouquinho Aqui Vamos ver aqui Onde é que está ele Vamos aqui O eco de aleluia Glória a Deus Estão ouvindo este eco de aleluia Aleluia Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra Se pintar Ainda continua lá no céu Estão ouvindo este eco de aleluia Aleluia Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra Se pintar Ainda continua lá no céu Eu conheço Eu conheço muita gente Que são como os fariseus Que não gostam de aleluia E proibem aleluia Meus irmãos queremos ver Onde os tais vão se esconder Quando Cristo lá no céu aparecer Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Glória a Deus Quando aqui na terra Se pintar Ainda continua lá no céu Glória a Deus Este barulhão de glória a Deus Os discípulos de Jesus Estavam no mundo de verdade Um falado em língua estranha Outros já profetizados E os dólares eu dizia Estão todo embriagado Neste dia o Espírito Santo Nos cuidar Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Glória a Deus Quando aqui na terra Se pintar Ainda continua lá no céu Por isso meus irmãos Buscai o poder de Deus E não olhem para o mundo Nem escutem os países Dá glória a Deus Dá glória e aleluia Pois Jesus já vem aí Este povo barulhento vai subir Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se pintar Ainda continua lá no céu Glória a Deus Oh meu Deus Calvindo este eco de aleluia Calvindo este eco de aleluia Calvindo este eco de aleluia Estão ouvindo este eco de aleluia Este barulhão de glória a Deus Este barulhão de glória a Deus Quando aqui na terra se pintar Ainda continua lá no céu Só quem crê aí Dá aquele brado de aleluia Porque vamos continuar assim lá no céu Você que é pentecostal E você também que não é Aprenda a ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus E dá um brado de aleluia Um glória a Deus Vem alto na tua casa Que o Senhor Jesus está te ouvindo Claro que o Senhor ouve a nossa petição em silêncio mesmo Mas quando a gente clama com alegria De todo o coração É claro que eu tenho certeza Que o meu Jesus fica mais feliz ainda Colocar nossa voz aí toda Glória a Deus Aleluia Eu gosto Eu sou pentecostal Eu nasci no pentecostal No fogo No erro da minha mãe aí Que está comentando, está assistindo Já tem um monte de gente Já está, claro A mãe Irene Matizinho A irmã Lourdes A irmã Lúcia Rocha Lá de Nunoay A irmã Lúcia Beijo no teu coração Minha linda Minha família Meu filho Jean Carlos O meu detinho Samuel A Viviane Eu creio que também estão ouvindo Marta Carvalho Temos gente aqui da Alemanha também É, falando em Carvalho Nelly Nanjengast Lá da Alemanha Está assistindo aí Um beijo Muito coração Nelly Você aí na Alemanha Que benção do Senhor Lourdes Coxã Paz do Senhor Jesus Luiz Cláudio Luiz Luiz Leal Lúcia Rocha Lúcia Rocha Tem aqui o irmão Antônio Fernandes Pereira Que benção de Deus este programa Marta Carvalho Vocês são benção de Deus Amo demais Minha tia Geni da Mota De Santo Augusto Minha tia Geni Beijo A Neide Mota Deus abençoe Neuza Fernandes Áurea Áurea Proença Glória a Deus Aqui Uma rosinha Achei que se lê O Gladys Nunes Ivania de Mello Britski Jandir Eliane Wollinger Ramos Júlio César Lodi Marlene Denardi Um abraço para Marlene Denardi Armindo José Nunes Ditativa Espírito Santo Raul Santana Estão aí Pessoal Vão mandando Porque como é só nós aqui Vai passando muito rápido Então você não manda uma vez só E fica triste Porque se eu não li Porque a gente não viu Então a gente Vai mandando um coraçãozinho Um glória Um aleluia Um positivo O negócio é que nem aquele hino Que diz Que vai insistindo Vai Tem que insistir Tem que insistir Vai gostar Vai insistindo E assim também aqui na live Pode acrescentar O programa saga Eu gostei muito Aquela é bem também Pra cima Do Jesus é bom Não Não Jesus é bom Não é uma outra Que a gente cantou lá Não lembro quando é o outro Mas a gente pode colocar agora Vamos ver aqui se tem algum pedido Tem a sem ovelha Se preparou pra hoje No final Põe meu nome na oração Antes tem um outro Antes tem um outro que a gente cantou Uma certa vez Jesus Cristo Esse que é Deus É um novo que a gente cantou Primeira vez que a gente Cantou o programa passado Muito lindo Que eu falei Que eu gosto muito Que eu cantaria Tarde toda Mas eu acho que nós cantamos no hino No programa passado Esse aqui Uma certa Vem Jesus Cristo Esse a gente cantou vários programas Tudo bem Esse aí é uma benção também Eu vou tentar lembrar Poulo tentar lembrar Se você lembrar Você manda aí um hino Muito especial A gente cantou domingo passado A gente cantou três vezes A gente cantou antes De começar o programa Cantamos depois Depois cantamos de novo Ah no Galileu No Galileu Na Galileia No Galileu Aleluia Eu quero que eu me olhe assim Ver de novo Que eu gosto Então um abraço E também pra minha sogra Eu vou ler aqui Vou lendo mais comentários Quando você vai achando aí Isso Isso Oi gente Eu peço pra vocês Vamos colocar nos comentários Que a gente consegue ler Porque você não foge aqui A gente não consegue Eu quero mandar um abraço Também pra Três Passos Lá pra minha tia Vilma Pra filha dela Pra Eliane Que está nos escutando Pra minha tia Um beijo no coração Te amo tia Te amo Te amo de todo o coração Minha tia Estamos orando por sua vida E eu sei que Deus Está nos ouvindo Lourdes Ela é de Lourdes de Santa Terezinha Itaipu, Paraná Né Irmão Jandir Eliane Ramos Muito lindos louvores Hoje a gente tem Participação especial Viu gente Daqui a pouco Vamos estar chamando Uma dupla Que está conosco Já que está ali na sala Esperando ali Né Vai colocar aí Então o Galileu Vamos aí Então o Maestro Evangelista Ezequiel Gularte De Pabru São Paulo Raimundo Lima O Pastor Lima Aqui na Bolívia Estamos com o missionário Da Bolívia Estamos orando também Em favor do missionário Aí no grupo Adore mais Glória a Deus Você pode colocar ali Então Não tem Nós cantamos De corda Não tem Então vou ter que procurar Aqui Só porque Lembrando Minha passagem de cantão Vamos ver Assim né É Santo Galileu É lindo assim Não é maravilhoso Vamos lá Pode botar aí É lindo É lindo Ó Galileu Cante conosco aí Que o Galileu Está aqui Está aí presente Da sua vida Sim Glória a Deus Aleluia Vamos ver Que o sol Vou dar um recadinho Ali Tá Yes Quem lembra O Santo Galileu Aí Santo Galileu É uma benção Glória a Deus Aí ó Lá na Galiléia Bem longe daqui Um dia E com a voz Do Galileu Foi ele mandado Para aquele povo E o povo rebelde Não o recebeu Esse Galileu Tão humilde Manso Procretas E a feia Antes falou Que ele viria Trazer Boas normas Mas a sua Padra Não o aceitou Santo Galileu Divino Gê Sua voz ouvi E te recebi Hoje tenho Santo Galileu Santo Galileu Divino Gê Sua voz ouvi Hoje recebi Hoje tenho Música Oh glória a Deus Esse Galileu Está presente Aqui Ele está na casa Glória a Deus Senhor Aleluia Este Galileu Vem evangelizar E anunciar O tempo Da salvação Ele veio Dar visão Para os cegos E para os gatinhos A libertação Ele era o Messias Não acreditaram Porque era pobre Trabalhador Não teve um lar Para o seu repouso Mas a humanidade Foi o enredor Santo Galileu Divino Divino Sua voz ouvi Hoje recebi Hoje tenho Luz Santo Galileu Divino Jesus Sua voz ouvi Hoje recebi Hoje tenho Luz E o nosso pastor Pedro Oliveira Avisou que hoje Estaria na escuta Do programa Oh responsabilidade Juntamente Junto com o nosso diretor Glória a Deus Um abraço no coração Homem de Deus Pessoa muito especial Deus abençoe Sua vida Sua família Deus abençoe Quem não sabe o pastor Pedro É o diretor da rádio Também é o pastor presidente Da igreja É o pastor presidente Do ministério Vida Nova Um grande ministério Deus tem levantado No sul do Brasil Eu não sei se já não tem Algumas igrejas Igrejão Estivemos cantando Várias vezes lá E foi benção de Deus Foi muita benção Glória a Deus Aleluia Temos novidades Gente temos Vamos cantar o Consegue Você preparou o Consegue Andei? Gente a gente gravou o Consegue Andei Não soltamos ainda o vídeo Até fizemos já o vídeo Do Consegue Andei Da série de louvores Da Arpa Cristã É Porque assim ó A gente tem lançado aí Lançamentos novos De músicas novas Novidade pra vocês Mas nós fizemos um propósito Com Deus né E com vocês também De gravar uma série Um hino por semana Da Arpa Cristã né A gente lança um vídeo Simples Um vídeo por semana Da Arpa Cristã Então a gente Se fez o propósito Meu filho Você vai ter que Expernear E dar um jeito E fazer Porque propósito É propósito né O senhor não gosta Deus não chama Aquelas pessoas Que não tem palavra Aquelas pessoas Que não tem compromisso Deus chama pessoas De compromisso Né Nós muitas Nós temos que trabalhar O dia inteiro Às vezes o meu esposo Que é maestro Ele fica até meia noite Uma hora da manhã Trabalhando Tá reconectando aí Acho que a minha internet Não tá muito legal Voltou né É voltou Glória a Deus Então Às vezes uma da manhã Ele tá aqui Vamos nós gravar O nosso Hino da Arpa Cristã Porque Eu pedi pro senhor Dar tempo pra nós Ocupar nossa vida Com ele Então ele tá dando tempo Meia noite Meia noite madrugada Estamos aqui fazendo O nosso ministério Também né Gente vamos lá Consego andei Você sabe cantar Cante conosco aí Oh concego andei E perdido vaguei Longe longe do meu salvador Mas no céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem par Que no céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surto me fiz Converter-me não quis Ao senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Aleluia! Mais um dia senti Meu pecado evi Sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conjuntos Então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar Um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Aleluia! O hino que usa e vai pra cristã conversão Vamos chamar então agora nossos convidados de hoje A dupla Edson e Sarah Venham pra cá Vamos cultuar conosco Porque hoje é um dia de culto Não é um simples programa Não é uma simples live não É um culto de adoração a Deus Nós levamos muito a sério Quando estamos louvando a Deus É um culto de adoração Não é? Olá! E esse casal abençoado A abençoada é bonito também Gaúcho Tieto Nossos conterrâneo lá né São meus irmãos aí Parceiros aí Não Olha a Sarah ali ó A Sarah ali Olha a Sarah Olha a Sarah Tá vendo? Deus é filé Ork Music Produção É Olha o irmão Edson Estamos felizes hoje De receber vocês aqui Na transmissão do programa Adore Mais Lá para as ondas Nossa rádio maravilhosa A rádio do povo de Deus A rádio do coração A rádio do coração É Manda um abraço pro homem aí né Então pra nós é uma alegria estar aqui com o Maestro Paulinho Andara né Nosso grande amigo particular né E um maestro que Deus colocou no nosso caminho aí né Sarah É verdade Homem de Deus A gente tem uma admiração Amém Paulinho pela tua vida Amém Também pela vida da Mari E é um prazer pessoal nós estar aqui participando hoje dessa Dessa Desse culto aqui né É um culto Porque aqui no estúdio do Paulinho tá sendo um culto hoje Todo domingo tem sido um culto Aqui todo domingo é esse aí É um culto É Deus tem operado ali né Glória a Deus Glória a Deus Eu quero deixar aqui o meu grande abraço ao pastor Pedro Oliveira diretor da Rádio Mais FM 97.9 essa rádio que tem abençoado o Paulinho muitas vidas É Não só no estado e fora dele outros países também É porque tem um aplicativo da rádio até lembrando vocês aqui gente Em cima aqui da live tem um link pra vocês baixarem o aplicativo na rádio Acompanhar 24 horas por dia programação da Rádio Mais FM Tem uma variedade de programação muito abençoada Tem notícias também né Tem notícias tem entrevista Tem notícias tem entrevista 24 horas 24 horas Pode terminar então Edson porque a tarde é Terminamos Então pessoal Nosso grande abraço aí é esse pessoal querido aí Também o André que tá na locução hoje Hoje é o André Pastor André Nosso grande abraço aí pro André aí Pelo teu trabalho né Pelo carinho que vocês tem também pela gente A gente tem um carinho grande por vocês aí E todos os comunicadores da Rádio Mais FM né Sarah É Mose Rodrigues também nosso grande amigo né Tel 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 Tem ano passado tinha outro menino O Guilherme O Guilherme Estava no ano passado Exatamente A família mais FM aí né Com certeza E pra nós é uma alegria Mari A gente tá participando aqui com vocês desse programa aqui Prazer pra falar de hoje E aí tem um pessoal também Edson Do Brasil todo Todos os estados Tem alguém aqui dando seu alô Temos gente da Alemanha Olha aí Paraguai Gente E daqui a pouquinho E eu não li tudo Mas sempre tem dinheiro de Portugal E de todo o nosso mundão do nosso Deus Porque pra Deus não temos fronteiras né O povo de Deus não tem fronteira É povo de Deus e pronto O povo de Deus é um povo alegre É o povo mais feliz da terra viu pessoal Então nosso grande abraço em nome da dupla Edson e Sarah aí né Nosso grande abraço a todos os gaúchos aí também né Que estão Estão ouvindo Eu vou ter que falar Porque o Edson fala bastante né pessoal Não mas Ó assim aqui Ela não pode escapar não né Não vai na onda né Nas costas do Edson vai escapar não Não vai escapar não Essa gente chamada a crente É o povo mais feliz da terra Vai lá Pessoal Aqui é um programa descontraído Tem que ser descontraído viu Boa tarde a todos Que Deus venha abençoar a tua vida Nesta tarde aí Neste programa tão lindo Tão maravilhoso né E pra nós é uma alegria muito grande Estar aqui junto com Paulinha Mari né É um prazer muito grande Eu quero mandar um abraço A todos que estão ouvindo Nossos amigos né Tem vários amigos nossos Que sempre estão nesse grupo Da Mais FM E também vai um abraço Lá pro Pastor Pedro né O diretor dessa rádio E a todos os locutores né Que trabalham da Mais FM E esse povão gaúcho aí abençoado É É uma terra abençoada Nosso estado é benção de Deus Nossa família Eu tava vendo aqui antes Tem gente da Alegrette Tem gente de São Francisco Tem gente lá da fronteira Tem gente da Olâmbia, São Paulo Não no ar Olha aqui ó Tem um aqui de Amsterdão Na Alemanha 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 Um abraço Que benção Que benção Que moramos em São Paulo Já há muitos anos Moramos em Guarulhos Na Grande São Paulo Aqui gente Muito obrigado Para os irmãos Paulista Que estão nos acompanhando Aí também Que Deus abençoe a vida de vocês Também tem o irmão Joel Pereira Que sempre está conosco O irmão Joel A sua família Lá de Grão Mangol Norte de Minas Nosso irmão Mineiro Que benção Olha ele tá pedindo oração especial Para minha irmã Leia Que tá com câncer nos pulmões Mas vamos orar E Deus vai nos usar Deus tem curado Já testemunhamos aqui Pessoas através Ouvindo louvor só Do câncer Pessoas que queriam se suicidar Pessoas que Sabe então Que estavam Desenganados do médico Deus tem feito grandes milagres Porque ele faz Só ele pode fazer E essa tarde É uma tarde de milagre Então eu creio nisso Olha a Sandra Souza Oliveira Tá falando que a mãe dela Irmã Geralda Está assistindo o programa Está ouvindo os louvores aqui Irmã Geralda Beijo no seu coração Que Deus abençoe sua vida Obrigada pelo carinho De estar conosco aqui Oi gente Compartilha essa live Se você sentir no coração Não se sinta obrigado não Se sentir no coração Compartilha Compartilha o link Da Rádio Mais FM Para as pessoas baixarem Aí a Rádio Mais FM Para você ouvir no seu celular 24 horas por dia Todo dia da semana Tem aí uma extensa programação E os domingos sempre A partir das 4 horas Mário Paulinha aqui Alguns convidados Ou nós mesmos pontuando Sempre Ele não se pronunciou Pelo menos eu não vi aqui Mas eu esperei Ele que está assistindo aqui Não posso deixar ele mandar um abraço Para o meu irmãozão aí Parceiro de anos aí E está vindo novidade Ó 10 aí também Meu amigo Nando Menezes Nando Menezes Nando Amanhã ele vai gravar voz Amanhã ele vai gravar voz Amanhã ele vai gravar voz Amanhã você joga o Nando Amanhã tem voz É Amanhã vamos estar gravando um clipe Depois da voz do Nando Trabalha novo Aliás são 3 músicas novas do Nando agora E domingo que vem Vamos convidar ele Estou finalizando as outras Estou finalizando as outras E uma eu já mandei para ele ontem É um acústico Violões e percussão Está muito lindo Maravilhoso Então um abraço para o Nando aí Esse aí é parceiro de longa O Nando apenas 20 e poucos anos E apenas 16 CDs Que ele grava mais para o Nando É uma pequena parceria né Nando É pouca coisa né A minha irmã Mari Mota Silva Toda a família dela Meu cunhado Luciano O seu Dauto A Luanda Que estão lá Meu abraço Meu beijo Para o meu pai Para minha mãe Pastor Brasil Irmã Marlene Muito obrigada Estarem aí conosco Irmão Valmir Silva Batista Batista De Balneário Camburu De Tijuca Santa Catarina Irmão Ivo Vobti Olha Estou quase lendo Esse nome difícil aí viu De Itacoarituba Interior de São Paulo Irmão Antônio É Então Temos aí Muitos irmãos Mas já vamos preparar O primeiro louvor Dessa dupla abençoada Que o irmão É de Buriti Goiás Irmã Maria David De Buriti Goiás Meu Deus de gente abençoada Senhor Glorinha Amor Aqui para o meu amigo também Paulo Mello Meu xará lá de Santiago Paulo Um beijo no coração de vocês todos aí Tá assistindo O Zequinha também O Zequinha O Zequinha Vim aqui para vocês relembrar e cantar Não sabia que tinha uma dupla com o Zequinha Nós cantávamos o Zequinha Porque era solteiro ainda É o Zequinha Primeirão É Era o primeirão Lá nos coqueiros Eu fazia uma segunda Mas saia O irmão Luiz Correia Maria Diamantino Vamos lá no WhatsApp Então Então a gente adota Então tem aquelas crianças Que a gente se cria brincando Com o Zequinha Com o Zequinha Esses são nossos irmãos Isso E aqui está um meu irmão Aqui que nós brincamos Todas as brincadeiras do Paulinho Andaga Na infância Todas Quando eu falo todas Era todas É com o Bianor Bianor Beijo no coração Bianor Você é meu mano viu Meu irmãozão Bianor Tem o Ivan aí também O Ivan é mais velho O Ivan gostava de dar uns cascudos Meu e o Bianor Ele era pequenininho né Ele fugia Mas o Ivan é o irmãozão mais velho Que eu tenho aí Um abraço Bianor Eu quero mandar um abraço também Para a Fabrícia Lá do Distrito Federal Nossa irmã Que estamos orando com ela Junto no grupo Adore mais Esse grupo ora todo dia viu Toda Eu oro meia-noite Depois da meia-noite Duas horas da manhã A partir da meia-noite Eu estou orando aí No mínimo vinte minutos no grupo E depois eu oro também Fora do grupo né Para os meus familiares E Deus tem nos cada dia Nos honrado mais Tem ouvido nossas preces Então eu já mando um abraço Para todos os irmãos Que estão nesse Nesse fervento oração E já vamos ouvir então Vamos andar ao vivo Depois eu vou largar Vai lá É só Então Então Paulinho Antes de nós cantar Eu quero mandar um grande abraço Também para o pastor Ademir Costa Aqui de São Paulo Nosso amigo aqui de São Paulo A irmã Cláudia Cantora Cláudia Elas que tiveram aqui o Ademir Que Deus abençoe Que Deus abençoe Deus abençoe A Deus pela vida de vocês Também pelo casal Hernani né Isso E a nossa amiga lá São tantas pessoas viu pessoal Hernani e a Lorena né Olha tem muitos amigos Que a gente não pode Nós vamos cantar então Troféu da vitória Nós vamos cantar então Vamos lá A esperança não pode acabar E o sonho não pode morrer E o sonho não pode morrer Muitas vezes o feito é contrário E parece impossível vencer Mas eu sei que o Senhor me escolheu Ele me fez promessas também Aconteça o que acontecer Sei que eu nasci pra vencer Eu não vou desistir Mas eu vou insistir Está chegando a tua hora E até minha bênção chegar Pois Deus me prometeu Eu tenho certeza Ele vai me dar Eu não vou desistir Mas eu vou insistir Está chegando a tua hora Que muitos irão ver O Senhor te entregando O troféu da vitória As vezes é difícil Pra gente entender O trabalhar de Deus Embate uma ansiedade Porque na verdade Isso é natural Isso é do ser humano Isso é do ser humano Ser imperfeito Precisa aprender Que Deus está em silêncio E Deus está em silêncio Está trabalhando Pra tudo acontecer Não desista Eu não vou desistir Mas eu vou insistir Até minha bênção chegar Pois Deus me prometeu Pois Deus me prometeu Eu tenho certeza Ele vai me dar Eu não vou desistir Mas eu vou insistir Está chegando a hora E muitos irão ver O Senhor te entregando O troféu da vitória A vitória Eu não vou desistir Mas eu vou insistir Até minha bênção chegar É o vivo Pois Deus me prometeu Eu tenho certeza Ele vai me dar Ele vai me dar Eu não vou desistir Mas eu vou insistir Está chegando a hora E muitos irão ver O Senhor te entregando O troféu da vitória E muitos irão ver O Senhor te entregando O troféu da vitória É Glória a Deus Aleluia É O crente que é crente Ele não desiste nunca E se você não é bem crente Eu te convido Para você ficar bem crente E não desistir nunca Vai cavando poços Até você receber teu milagre Até você se apropriar Daquele local ali Que Deus te deu Daqui eu não sei Glória a Deus Não tem filisteu Não tem nada Que te tire Não tem banho Que a tua benção Sai pra lá Polisteu Que essa donada Benção Do meu irmão E o troféu da vitória Está chegando aí Para a vida de vocês Você tem ali Uma mostrinha Do novo trabalho Então está pronto Gente Foi gravado os vocais Ali Na verdade assim Até chegou Até já mandaram os vés Para mim Eu não importei ainda Mas o que interessa No momento agora É a voz deles É isso aí Gente Então nós vamos ouvir Esperar o Amoleto Voltar aqui Para nós ouvir então Um pedacinho aí Uma amostrazinha Uma amostrazinha De um dozinho aí novo Que estão gravando Um EP com cinco músicas Uma variedade de músicas abençoadas aí Tem compositor como Tony da Mata Tem o... Carlinhos Brasil Carlinhos Brasil Edmar Santana Edmar Santana Tem vocês mesmo de compositor né Tem Tem letra nossa também Estão na benção Estão na benção Estão na benção São cantores, compositores Pregadores da palavra Missionários É tudo né Vamos 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 Tá na base hein Aí não tá pronto Esse é o que você já era o clipe agora Valeu Vai lá Por mais que muitos falam pra você que nada mais tem jeito Coração ferido dentro do seu peito Descompassado e não quer mais bater Situações da vida estão te acabando Em um mar revolto Estás navegando Sendo arremessado pra lá Entragar Mas dentro que você está na fila da espera Pra você vencer já era Já perdeste o nome Te acreditar Mas saiba que em meia esse vale Deus está contigo Até o teu silêncio pra ele é um grito E hoje as tuas lágrimas Ele enxudará Quando Deus entra em cena Muda a situação Torna tempestade Chuva de verão Quem é mudo canta Paralítico anda Cego de nascença Passa a ter visão Quando Deus entra em cena Não tem pra ninguém Pode fazer a festa Que a vitória vem Nos ungidos e escolhidos Ei agora Você é um também Quando Deus entra em cena Não tem pra ninguém Ah, vou deixar vocês querendo mais, hein? Esse aqui do clipe, hein? Não dá pra gravar muito, não, né? Gente, já já vocês vão conferir o clipe dessa música Dessa cantora abençoada E amanhã nós estamos fazendo outro clipe de outro clipe E vamos cantar junto com eles aqui Olha só pra eu cantar junto com a Sara aí Vamos fazer um clipe aqui, ó É aquele hino Tem esse aqui também É o maior Vamos cantar aquele hino bem antigão que cantamos no início aí, ó É aqui, ó É É com aleluia É com aleluia Estão ouvindo este é com aleluia Este marum de glória a Deus Glória a Deus, aí ó E como aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu Estão ouvindo esse eco de aleluia, este barrão de glória dele Como aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu Eu conheço muita gente que são como os farinçãs E não gostam de aleluia, que foi bem glória dele Meus irmãos queremos ver, onde os pais vão se somber Quando Cristo vai no céu, ó Pai, salve-lou Estão ouvindo esse eco de aleluia, este barrão de glória dele Como aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu Os discípulos de Jesus namorando no Senado Os amados em língua estranha, quando já profetizamos E os pais, eu dizia, eles são todos empregados Neste dia o Espírito Santo nos foi lá Estão ouvindo este eco de aleluia, este barrão de glória dele Glória a Deus, quando aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu E por isso, meus irmãos, custem o poder de Deus E não olhem para o mundo, nem escutem os farinçãs Ai, glória e aleluia, o Jesus já vem aí Este povo barulhento vai subir Estão ouvindo este eco de aleluia, este barrão de glória dele Glória a Deus, quando aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu Estão ouvindo este eco de aleluia, este barrão de glória dele Glória a Deus, quando aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu Glória a Deus, quando aqui na terra se lindar, ainda continua lá no céu Gente, nada melhor neste mundo do que adorar a Jesus Nada do que adorar ao Senhor, nada E dá uns glórias, até você que não é pentecostal Comece aí, dá uns glórias bem altas, aleluia Para você ver a alegria que você vai sentir no teu coração Gente, toda a tristeza, depressão, doença Vai embora com esse brado de aleluia Esse barulho de glória a Deus Não tem inimigo, não tem barreira, não tem doente, depressão que fica na tua frente Dá uns glórias e aleluia aí Você levanta aí para glorificar o Senhor Jesus Cristo Olha, um pedacinho aqui, meu irmão Ayrton pediu lá Um abraço para o Ayrton Nicolau Ele pediu para mandar o Ayrton de... Ayrton Nicolau Deixa o senhor me enrolar Deixa o meu recado Um grande abraço Deus abençoe, irmão Ayrton Nosso grande abraço aí Vamos ler o recado aqui do meu irmão Ayrton Aí vai o nosso abraço aí, Paulinho Para o nosso amigo Ayrton de Maral Ele manda um grande abraço De Maral, estou aí Tá bom Gente, então vai aí nosso recado, nosso abraço Para o irmão Ayrton Nicolau de Cidreira Na congregação do Tudel Verde Ele é encarregado pela congregação do Tudel Verde Irmão evangelista Ayrton Nicolau Ele está oferecendo esse louvor Que vamos cantar um pedacinho agora Que é o jardineiro que chora Que ele pediu especialmente aí para os irmãos do Tudel Verde E avisarmos os irmãos de se reunir hoje A partir das 7h30 O culto de missões da igreja do Tudel Verde Se reúnam lá e louvem ao Senhor Glória a Deus É, vamos cantar um pedacinho aqui Para oferecer para os irmãos lá Ó, vamos ver o que o Bruno falou aqui Eita, Glória a Deus Cantar muito, a irmã da Luz Eita, Glória a Deus Eita, Glória a Deus Um abraço para a Rádio Mais FM Mais FM Aí, nosso amigo, o irmão Bruno Ô, Bruninho Fala, Bruno Obrigado pela sua vida Jardineiro que chora Existe só um jardineiro que chora Ao ver sair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zerou com carinho A glória que trouxe as vaginas de dor Durante tanto tempo Doces tão belas Possui o perfume o mais do valor Não te deixastes que o vento do mundo Tirasse você de jardim do Senhor Aleluia Aquele que foi tão fiel Aquele que foi tão fiel um jardineiro Seus olhos parecem que os veem Ficou chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Puxa a vida Oh, pra Deus Puxa a gente Carme Si O meu jardineiro motivou a terra Cantou com o amor e o jardim florir Os crentes são a plantação do Senhor E foi Cristo na cruz do Calvário surgir O meu jardineiro é o Senhor Jesus O crentes são a flor de raiz O preto do mundo é o que eu não sei Cantou a flor até que a destruir Porque daqui tudo se era ainda A flor que caiu com a mente do lar Hoje esse mesmo falou que um dia Meu céu querido, o jardim vai levantar Eita, aleluia, o Senhor quer falar contigo Você que está aí caído, é a florzinha de Jesus Que estava no seu jardim Brilhando no jardim do Senhor Hoje está aí desanimado, caído O jardineiro está aí pronto para te trazer de novo E todo dia ele vai regrar você com amor Com carinho, com palavras, com conforto Venha, volte para Jesus enquanto é tempo Você tem que fazer o teu ministério Eu sinto de Deus de falar para alguém Que está ouvindo e assistindo essa live Quem sabe você tenha andado triste, cabisbaixo Deus manda dizer para você, levanta a tua cabeça Porque Jesus está cuidando de você Ele está cuidando da tua família E está cuidando dos seus Se animem nesta tarde, deste domingo abençoado Porque a presença de Deus é forte aqui nesse dia Sim, amém, eu sinto a presença de Deus aqui Vamos ver aqui o hino dos Palavras Os gemidos, você lembra do tom? Glória a Deus, aleluia Vamos ver Palavras da Oriente Vamos aí cantar esse hino aqui Os gemidos e palavras, né? Aleluia Ainda que para te servir vamos declarar ao nosso Senhor Que nós vamos servir de qualquer O que que acontece conosco Nós estamos ali firmes com Jesus É, aleluia Você lembra do tom? Oh, Senhor O que está vivo vamos declarar ao nosso Senhor O que está vivo ? O que está vivo ? Com os gemidos e palavras Não podem explicar Ele levanta as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos e minhas tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, eu te confesso, não se atrai ver Sem sentir sua presença no meu céu Sou eterno dependente, ser humano e tão carente Estou de novo aqui e quero ter o poder Ainda aqui, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te seguirei porque comigo estarás Sofrer contigo é melhor do que entregar Eu vou a mim Porque às vezes não consigo nem falar Como as lágrimas, meus olhos sem olhar Como o sinal que tu estás neste lugar Aleluia Aleluia Deus falou, espirinha pro Senhor Confesse pra Ele que sem Ele você não pode viver Confesse a Deus a tua completa Sem mojenta dependência do Senhor Aleluia Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir sua presença no meu céu Sou eterno dependente, ser humano e tão carente Estou de novo aqui e quero ter o poder Ainda aqui, pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar 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 Sofrer contigo é bem melhor do que errar Porque às vezes não consigo nem falar Como os meus olhos sem olhar Como o sinal que tu estás neste lugar Oh glória a Deus, aleluia Oh glória a Deus, aleluia Espírito Santo de Deus, aleluia Oh glória a Deus Aleluia, Deus é bom Todo dia eu digo, Senhor Eu sou 100% dependente de Ti Eu me humilho até os pés porque eu preciso Eu não sei viver sem o Senhor Eu sou que nem um afolho que o vento bate pra lá e pra cá Aleluia Eu sou 100% dependente de Jesus, do meu Deus É tudo que Ele faz pra mim Ele que providencia tudo A nossa saúde, o nosso alimento, o nosso vestimento Nossa moradia, até o carrinho que nós andamos Tudo é providência de Deus, o nosso trabalho Estamos aí já no final do programa Passa rápido, né? É uma bênção de Deus Um abraço pro pastor Igor Aqui de São Paulo, né? É, pastor Igor, então receba um abraço aí de todos Está assistindo a live Também vai o nosso abraço pro Jair Timote e aquele, né? Isso, Deus abençoe o pessoal aí Nossos amigos lá do Rio Grande do Sul Que Deus abençoe vocês Um grande abraço pra todos Aleluia Vamos cantar Faz oração agora E finalizamos com o hino aquele de sempre da oração, né? Glória a Deus Você que está aí agora curto da cabeça Você que faz parte do exército de Deus Você que faz parte do povo de Deus Você tem alguém na tua família Você tem alguém, um vizinho teu, um amigo, um parente, não importa Aleluia Nós não soubemos o problema, mas eles sabem E essa é a tarde, tarde, que milagre E Deus vai estar adentrando com o milagre agora Em nome de Jesus, seu filho amado E você vai agora colocar a tua fé em ação E Deus, eu creio nessa tarde de milagre Deus vai estar entrando com o milagre Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor Deus Agora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, teu filho amado Entra nessa casa agora, ó Pai Aleluia Entra, Senhor Com a tua providência agora Com o teu milagre, Jesus Eu creio no teu poder Tu és o Deus de ontem É o Deus de hoje Será o Deus eternamente Se tu fizer milagre, é Deus Se não fizer, segue sendo o mesmo Deus Eu sei e aceito isso Mas eu te peço na minha fraqueza Como humano, como ser humano, Senhor Intercedendo pelo teu milagre agora No nome do teu filho amado Jesus Cristo Entra nesse lar, nessa vida Na vida desse filho, dessa filha, da esposa, do esposo Do pai, da mãe, do patrão, da empregada, do empregado Nessa firma, nessa empresa, nesse projeto, nesse sonho agora Eu coloco em tuas mãos agora, Pai Em nome de Jesus É o que te pedimos Quantos problemas que eu tenho aqui Não sei solucionar Quando orar, peça Deus por mim Pra ele me ajudar Põe o meu nome Põe o meu nome na oração Fala, Jesus Fala, Jesus Cristo em meu lugar Fala pra ele me proteger Jesus te responderá Nos desalentos Nas aflições Na fúria da onda do mar Muito preciso das soluções Não posso desalentos Não posso desalentos Põe o meu nome na oração Fala, Jesus Cristo em meu lugar Fala pra ele me proteger Jesus te responderá Chegamos ao fim de mais um programa Agradecemos a todos pela sintonia Que Deus abençoe Queremos agradecer também O Eça Sá O Eça Sá É um privilégio muito grande É uma alegria muito grande Estar com você Aceitaram o convite E vieram aqui Passar essa tarde E os irmãos que nós não lemos comentários Depois eu vou ler um por um aqui Vou responder Tem o irmão Nilton Silva De Pará Tem o irmão que está procurando aqui Lá de Palioça Eu quero dizer pra ele Que eu amo a cidade de Palioça Acho muito lindo É muito bonito Gente, já passamos do horário Vou finalizar aí Não sei se já tiraram nós do ar lá Mas se não vai lá então Aqui ó Você acabou de ouvir O programa Adore Mais Com o casal mais simpático do Brasil Mari Mota E o maestro Paulinho Andara Adore Mais Eita Glória Não sei se já tiraram nós do ar lá Mas podemos ficar mais uns 5 minutinhos aqui com vocês Gente, está muito gostoso É, vamos cantar mais um ao vivo Se nós estivermos no ar lá Vocês da rádio aí Podem deixar pro povo As escutadas Gente, nós acabamos agora a transmissão do programa Adore Mais Pelas ondas da rádio 97.9 Mais FM A rádio do povo do Deus Mas vamos continuar aqui pela live aqui Jorando a Deus Um hino com a dupla Que eu estava ao vivo aqui Edson Rissara Vai lá Edson Nós vamos cantar então Meus irmãos Uma linda canção Que traz pro título De Onde Vem Essa música Paulinho Eu sempre digo Não é minha É Jesus que me deu Foi ele que me deu Se ele não dá A gente não tem nada pra mostrar Está no lançamento Nas mãos de Deus Isso Mas é uma música muito boa Nós vamos cantar ela agora De Onde Vem De onde vem As guerras, os terremotos E as aflições É fome e peste assolando as nações De onde vem De onde vem Tanta morte, o desespero Esse mundo está se tornando um pesadelo Tudo isso é princípio de um final Vai ser grande esse tormento Olha só Mas a igreja Não vai nada sofrer Não vai mais estar Aqui vai estar com Deus Porque esta é a promessa Mas muito triste vai ser pra quem ficar Em desespero irão lamentar Mas será tarde demais A oportunidade teve muitas vezes Mas não quis aceitar Muitas coisas que estão acontecendo É permissão de Deus Olha aí irmãos Muitos homens que estão se corrompendo Por quê? Por não ter Deus Mas Deus Ele ama todo mundo E quer salvar você Não perca hoje Não perca hoje a oportunidade Pra depois não perecer Mas a igreja Mas a igreja Não vai nada sofrer Não vai mais estar Aqui vai estar com Deus Porque esta é a promessa Mas muito triste vai ser pra quem ficar Em desespero irão lamentar Mas será tarde demais Aleluia A oportunidade teve muitas vezes Mas não quis aceitar Mas a igreja Mas a igreja Não vai nada sofrer Não vai mais estar Aqui vai estar com Deus Porque esta é a promessa Mas muito triste vai ser pra quem ficar Em desespero irão lamentar Mas será tarde demais Aleluia A oportunidade teve muitas vezes Mas não quis aceitar A oportunidade teve muitas vezes Mas não quis aceitar Eita, glória a Deus Vou só fazer aqui E você vai ter que se acordar um pouquinho Porque eu senti no coração Tem um irmão aqui Que eu li um comentário do irmão aqui O irmão Rodrigo Santos Ele é lá de Sapiranga Ele colocou aqui, ó Boa tarde, meus irmãos Orem por mim Pra que amanhã eu consiga vender Minhas balas de goma Na cidade de Sapiranga Rio Grande do Sul Eu tenho muita fé E estou precisando Irmão Rodrigo Vamos estar orando por você E leve o dobro Que você costuma levar Viu? Aleluia E o nosso Deus É o Deus poderoso E eu vou cantar Que esse hino Que até o domingo passado Não lembro nem o tom Que era ele Uma certa vez Eu vou cantar Esse louvor E vou oferecer Pra você Irmão Rodrigo Na cidade de Sapiranga Aí, tá? Porque esse que é Deus Deus poderoso Do Celeste Lar Esse que é Deus Que enviou seu filho E ele é o Deus A multiplicação E ele é o Deus A tua vida É o Deus A providência Vai com fé E o Espírito Santo Vai na tua frente Aleluia É o Jesus Que quando os discípulos Passaram a noite toda Eles não pegaram um peixe Um peixe sequer Um peixe sequer E daí Jesus chega e fala assim Pra Pedro Pedro, vai lá e lança a rede Aleluia Poxa, ela tá me tirando Tá brincadeira comigo Nós passamos a noite toda Sem dormir Nem um peixe agora Ele manda lançar a rede Lança a rede Sabe quem que ele tá conosco também? Não esquece A Cida A Cida Ela diz que não tá conseguindo Mandar recado lá na página A Cida de Estados Unidos? Cida Batista Cida Batista No Brasil E essa vez ela tá fazendo voz É três, cinco Três músicas Três clipes E ela vai Tá fazendo voz lá Já mandei lá as bases Tá gravando lá Lá em Lá em Debre, nos Estados Unidos Cida, um abraço pra você Amamos você É a Cida que ele colocou aqui também O destaque do comentário de Mão Rodrigo Então vamos cantar esse hino Esse que é Deus Mão Rodrigo, deixa eu só finalizar ali Isso Daí Jesus manda lançar a rede Então pode, se você levar um tanto Leva o dobro Porque Jesus manda lançar a rede Você vai ver a bênção Sabe por quê? Pela tua fé, pela tua humildade Em nome de Jesus Porque nem todas as pessoas Têm humildade e a fé De colocar De pedir oração E colocar pra Deus isso aí A necessidade E você colocou pra ele Ele não vai decepcionar você Olha isso aqui ó Faz adiante Ó É melhor Olha aí ó Aleluia Aleluia Mais de cinco mil pessoas Deu comida boa Deu peixe Deu pão Esse que é Deus Deus poderoso Deus ser esse Deus seré Esse que é Deus Que tudo o povo Todo o Senhor Mão do seu fio Para que ao mundo E esse salva Este Deus maravilhoso A doce e doce a quem tu aceitai Oh, glória a Deus, a guerra e a multiplicação De tua família A terra providência de Deus Se a semana sim Olhe esse que é o Deus poderoso É o Deus que vai ser a minha Glória a Deus Jesus, o que não pôs Que se assentassem no chão Ele recebeu duas testas Com dois feixes se roubando Deu graça a alma divina Que se tenham compaixão Os discípulos daquele mortão Levaram o alimento para a multidão Esse que é Deus Deus poderoso dos seres humanos Este que é Deus E pelo povo todo ofendor Mandou o Senhor Para que o mundo E este Salvador Este Deus maravilhoso Para que nada perdesse Mãe o alimento para a multidão Estou a sombra juntar Doze cestus de pedraço Foi o que veio a sombrar Jesus ainda é o mesmo Oh que alegria Oh que alegria sem lá Esse Jesus poderoso Lá no céu de nós Está nos condenando Este que é Deus Deus poderoso Lá no céu de cruzes Lá no céu de cruzes Para que o mundo Irmão Rodrigo Irmão Rodrigo Irmão Rodrigo Lá de Sapiranga Você está nos ouvindo Irmão Rodrigo Manda o seu contato aqui Ou chame nós no whatsapp Que a gente não tem Que tem uma irmã aqui Que está pedindo o seu número Que quer abençoar o irmão Irmão Rodrigo Esse que é Deus O Deus poderoso É aquele que te contempla aí É aquele que move corações Então irmão Rodrigo Receba em nome de Jesus O que o Senhor Falou contigo O Senhor falou contigo Essa tarde Eu creio que esse Que é o Deus poderoso Que nós cremos Que é lá do nosso celeste Lá E que estamos esperando Lá voltar um dia Para nossa casa Nossa verdadeira Morada no céu Irmão Rodrigo É de Sapiranga Que falou Pediu oração Para ele vender As balas de goma dele Que ele vende amanhã Manda aqui Para nós O seu contato Que eu vou passar Para a irmã Que quer abençoar o irmão Viu Manda o contato aí Escreve ali Nas redes sociais Ou manda no WhatsApp O WhatsApp 011 Anote aí 011 971733119 Se você não conseguiu anotar Aí na página do Facebook Tem aí o contato Vou repetir 011 971733119 O irmão Rodrigo Em especial O irmão Rodrigo Que foi Que Deus respondeu Ele já aqui agora E a irmã se manifestou Aqui pedindo Né irmão? Tá? Então irmão Vamos encerrar por aqui Quero agradecer mais uma vez A presença do O Edson e Sara O Edson e Sara Só queria dar um recadinho Rápido Pode E eles não vão parar Porque o nosso descanso Não é aqui Não é aqui Não adianta Não é nosso maestrão Às vezes Às vezes tem cantor que fala assim É, eu não vou mais cantar Porque também agora Tá muito ruim o negócio Tá difícil Aí a pergunta é a seguinte Mas é meu esse negócio Ou é de Deus Então quando se trata Presta atenção Você está ouvindo Você que é cantor Você que é levita Quando se trata Do ministério Que Deus te deu Não é você que decide Quando você vai parar É Deus, né? Presta atenção nisso Não é você que decide Se você decidir Você nunca foi adorador Então se você decidiu Por A ou por B Por isso por aqui Você decidiu parar É porque você nunca foi adorador Então Porque o adorador Ele adora a ele Mesmo entrando Não entrando Estando bem Estando ruim Ele está adorando sempre Então se você falar Não vou cantar mais Mas quem falou Que é você que decide Ninguém decide O ministério que Deus deu Ele deu Então ele vai cobrar isso Amém? Deus abençoe Nós não conseguimos Todo o assunto Nós falamos dele Ontem ainda Eu estava falando Eu só queria dar uma palavrinha Rápido Para nós já finalizar Sim É o seguinte Eu tenho um testemunho Para dar Porque na realidade Pessoal Nós gravamos uma música Agora que traz por título Viu Passar o Tempo Inclusive foi o clipe Paulinho Que a gente já fez Que logo está saindo O clipe dessa música Viu Passar o Tempo E essa música Eu estava em oração Orando a Deus Para decidir o repertório Quando Deus usou a Mari A Mari conversou com Com o Tony da Mata Que está lá no norte Do nosso Brasil Em Belém Um abraço Para o Tony da Mata Um grande amigo Um grande compositor Para o Tony da Mata E ele que passou Essa música para a gente Então essa música Está no nosso repertório E está vindo Muita coisa boa E eu já quero também Pedir oração Para todos os irmãos Que tem carinho Pelo nosso trabalho Pelo nosso ministério Paulinho Continue orando Que o pessoal Continue orando Pela gente Porque a gente Faz uma obra Para Deus E o nosso Mas eu acho que Eu vou botar você No grupo de oração Com certeza Vamos orar juntos Sim Vamos orar mais A gente já está orando Mas vamos orar mais E a gente está aí Com essas novidades E o Paulinho É uma benção de Deus Na nossa vida Mais uma vez Quero frisar isso aí Você dedicou muito O SESAR é o segundo trabalho Que eu estou fazendo deles Já fiz o trabalho deles Há anos atrás Há tempo atrás Para o ex de Deus Eles gravaram outros trabalhos Mas agora estamos fazendo Esse novo agora aí Nossa produção também Está ficando uma benção Muito bom Muito bom Muito grande Gente Deixa eu só falar para vocês O grupo que tem Que é o grupo nosso Da Marimote Poliandari Quer dizer É o grupo que eu criei Mas não é nosso Porque na verdade é nosso Sim É porque Digamos que seria do Facebook Mas nem o Facebook é deles Os teus que é dele Não é dele É de Deus Exatamente Até quando quiser Deus deixa eles aqui Senão Deus tira tudo Viu? Deus nosso Deus é poderoso Então o grupo que tem aí Que nós criamos Que eu criei É Vivendo É Ó Vivendo Profetizando E recebendo milagres Viu gente? É o grupo fechado Que tem no Facebook Já tem 1700 pessoas lá Cada dia crescendo E eu estou notando amor Estou notando que tem bastante Postagem bem interessante O pessoal está postando lá De coisas interessantes É De pregações Pregações De mensagens De mensagem mesmo Que Deus usa Eu coloquei lá para os irmãos Deixa Deus usar vocês Se tiver alguma A profecia Alguma coisa de Deus Com responsabilidade A hora que você disser Que Deus está falando Você tem responsabilidade Que é Deus que está falando mesmo Exatamente Então gente Esse grupo é Vivendo Profetizando E recebendo milagres Coloque lá no Facebook Lá Grupo Vivendo Profetizando E recebendo milagres É o grupo Da Mari Paulinho Que eu criei Para nós todos Na verdade Eu criei aí Para a gente Trocar experiências com Deus E deixar Deus falar Pelas nossas vidas Não só pela vida Do Paulinho E da Mari De todos De todos Aqueles que se disponibilizarem Para Deus Porque é vivendo E profetizando Recebendo o milagre de Deus E tem o grupo no WhatsApp Que é o grupo de oração Que é do grupo Adore Mais Lá também tem um grupo abençoado Gente do céu Que benção A gente não consegue ficar sem orar Teve um dia Essa semana Que eu mandei Uma oração escrita E não orei Mas já fiquei achando falta De orar com os irmãos Ontem eu fui orar com os irmãos A oração é a chave da vitória É verdade Para encerrar Eu quero deixar para você agora Como meditação de hoje Confia o Senhor As tuas obras Confia a Ele E as demais Quando fala as demais É todas as coisas Vos serão acrescentadas Amor José Nunes Lorival Lorival Nilton Silva Jandir Falou Paulinho Um abraço Falou Danito Jesus Olha tem gente Que é a Mairena Matizinha Irmão José Nosso carinho Eles são responsáveis Disso aqui Apresentaram mais Que legal Essa aqui é para nós Tomar água Para molhar a garganta Da onde são eles São de Blumenau Eita que benção Então a xícara dessa Para nós também Um abraço Olha que chique Meu Deus Eu quero uma xícara Vou aproveitar É para descontrair Olha aqui Deixa uma canção mesmo Eu só não fico com medo De ele levar essa xícara Porque está a minha foto Nós temos um podcast Muito lindo Parabéns Deixa eu falar aqui Só um pouquinho Eu quero agradecer Os irmãos Que mandaram as estrelas Para nós aqui Tem 300 estrelinhas Hoje Deus abençoe você Que Deus prospere Multiplique Em graça e benção Do céu Para a vida de vocês As estrelinhas Que é uma forma Que vocês têm Carinhosamente De nos ajudar Também Que a gente também Que a gente também Gasta a gente As roupinhas da Vale As roupinhas assim Esse vestido Esse vestido Não é muito bonito Não Mas dá para quebrar o gás Comprei ontem Porque baratinho Baratinho Para fazer o programa hoje Deus merece Vamos encerrar Que os irmãos Tem que ser para a igreja Gente A paz do Senhor Fique com Deus Nos queiram bem Que não custa nada É de graça Um abraço Um abraço Um abraço Para nossa filha Que está aqui Com nós Marciélia Marciélia Tchau Tchau Boa semana Pai do Senhor Deus abençoe